E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser mais um High Rated Dueling Book, eu tô aqui com o Submarine Boy 901 e o Aura Lester 1575, o Submarine tá de Dino e o Aura Lester tá de PK-BA, né, eu tô trazendo mais esse High Rated pelo PK-BA, o cara tá 1575, são rates relativamente altos, e vamos lá, né. Eu tô tentando trazer as partidas de Dryton pro canal, só que não tem, tipo, tem muita pouca gente jogando de Dryton, acho que tem umas duas pessoas no máximo no High Rated jogando com deck e eu quase nunca consigo pegar um gameplay bom, né, então eu tô tentando, mas por enquanto, vamos lá. O Submarine abriu de Lost World, Double Evolution Peel, Lost World, Ash e Gamma, né, no caso, ele abriu ok indo o segundo, né, já que o Aura Lester vai começar, ele tem duas interações, só que ele não tem nenhum follow-up, né, cara. E o Lester abriu de Double Tour Guide, né, Cosmic, Libic e Fogblade, é uma coisa que eu não tô gostando do PK-BA, da forma como a gente tá rodando hoje, pelo menos o PK-Puro, porque a variante que tá prestando mais é do PK-Puro, é a presença de Tour Guide, eu acho que o Tour Guide é uma carta horrível, como eu já citei algumas vezes. Porque isso aqui acontece, ligado, da Tour Guide, o cara dá Gamma, da Ash, da Velha, se perde automaticamente, né, esse é um problema enorme que o deck tem. Bem, deu normal a Tour Guide, tomou Gamma, citou Fogblade, a Cosmic, passou, e o Submarine comprou Over Raptor, obviamente, porque é um jogador de Dino, jogador de Dino tem que comprar a carta toda vez. E é óbvio aqui, né, Lost World e Over Raptor, ativa Lost World, dá efeito Over Raptor, aqui com certeza você dá Fogblade, dá Fogblade, exatamente, o token é gerado, e você ganha um token, basicamente, né. Bem, o Memphis, ele passou, porque ele não tem nenhum outro tipo de jogada que ele possa fazer, não pode nem sequer tentar bater no token, e o Arolester comprou um Ash, né, então uma jogada é óbvio aqui, também, Tour Guide, e a Tour Guide provavelmente vai encontrar o Ash, exatamente, vai encontrar o Ash, o cara fez o Link Spider, e vai fazer um dragão. Então essa partida tá bem definida já, porque aqui um dragão é basicamente o Negate, né, ele tem duas interações de Negate, que é o Dark Dragon e a Ash, e ainda tem Cosmic Ciclone pra Lost World ou Mystic Mine, então tá bem, 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 bem resolvida essa Game State, vai bater, vai bater, o que é que o Submarine vai comprar, comprou Baby, eu não sei o que você pode fazer aqui necessariamente, porque esse Baby aqui não faz nada pra você, né, porque Lost World tem Cosmic aqui, esse Dark Dragon vai poder negar qualquer coisa que ele queira, e você ainda tem a Ash, então, pois é. Ele deu Double, com certeza você dá Ash aqui, porque nesse caso o cara de Gama, pelo menos tu mata, tipo, ele meio que não pode dar Gama, né, que o Gama já tá morto, mas, tipo, em qualquer outra situação, você dá Ash aqui pra guardar o Dragon, porque o Dragon é o Negate geral, tá ligado? Você dá Ash, exatamente, normal Baby, efeito do campo, e se você for Battle Phase, dá na mesma coisa, não mudou muita coisa, e o Game 1 vai pro Auro Lester. E o Submarine Boy mandou o Auro Lester começar, que é entendível, né, você é um Dino, você gosta de segunda, na maioria das vezes, e abriu de Book, Botinha, Seer, Cloak e Fogblade, enquanto o Submarine abriu de Branca Tops, Extravaganza, Lancia, Ovi Raptor e Psyframe Gear Gama, uma mão incrivelmente boa, essa mão tá muito, muito, muito boa, e o Auro Lester, o Build, tipo, ele tem como ele jogar, só que ainda assim, não... Essa Lancia vai sacanhar demais ele. Bem, ele começou a dar Normal Cloak, especial Boots, vai fazer um Cherubini, efeito do Cherubini, vai mandar o Graf, feito o Graf, vai trazer o Libic, né, já que ele já abriu com o Sir na mão, é interessante essa interação do Libic, porque tu pode trazer os bonecos que tu comprou, ou até mesmo, se tu, mas no caso, o, 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 ah tá, 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 rapidão, o problema da Enginhe de BA, é que, se você for usar BA no seu deck de PK, você tá abrindo mão, de, basicamente, no mínimo, dois slots do seu deck, pra colocar dois Garnets, porque os BAs em um deck de PK, são Garnets, tá ligado? São Garnets absurdos, a mesma coisa de Turgate, não é que Turgate seja um Garnet, mas, tipo, enfim, eu não gosto dos BAs, como eles estão rodando hoje, mas não um BAPK, eu acho que o seu deck de BAPK, tem que ser muito mais PK, do que de BA, certo? Mas, você tem que usar esse Enginhe de Graf, Sir, porque, bem, é de graça, né? E, a ideia é que você tá usando um Libic, pra caso você compre um BA, é bem zoado, porque esse aqui, basicamente, é uma carta morta no seu deck, caso você não compre um BA, tá ligado? E, bem, ele deu o Graf, trouxe o Libic, e tem Sir na mão, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, ó, na resolução do Libic, ele vai tomar Lancia, mas, o que é justo, vai fazer um Bardiche, e vai dar efeito do Libic, provavelmente, Libic trouxe o Sir, vai dar efeito do Bardiche, e vai tomar Gama, Interessante que esse Gama fica no campo, tá? Isso que é interessante ficar da Lancia Enfim, agora ele não tem muita coisa que possa fazer, ele só realmente tem a defesa do Buki e da Fogblade Porque ele não pode jogar, e esse Gama devia estar no campo, cara, esse Gama, esse Drive devia estar no campo Porque nenhum jogador pode banir cartas, e... Ah, ah, devia estar no campo Devia estar no campo, devia estar no campo Enfim, ele vai dar extravagância Vai comprar outro Lancia, outro Fossil Dig, é, esse aqui já é jogo, tipo, ele tem Buki e tem Fogblade, só que não vai mudar tanto Especial Pranca, e esse Pranca já coloca muita pressão, porque esse Pranca troca com duas cartas, né? Basicamente um bicho, um Spell Trap Ele vai dar... Fossil Dig, pra Misk Vai dar Fossil Dig pra Baby E aqui ele tem basicamente Full Combo, não tem muita coisa que se possa falar aqui Efeito Deixa rolar, vem via Hex Vai dar efeito do Misk Vai banir dois Vai banir só um, trazer o Arcosaurus, se precisar que ele banir dois pra trazer o Hex Enfim Deu... Arcosaurus, vai encontrar fog Caso a fog vai negar o arco Deu o Precatops em resposta Da Fogblade Agora o arco vai papocar o Baby Pra destruir a Petra Buscapil Ele vai trazer o... Vai trazer o Baby Vai trazer o Overhap de efeito pra papocar o Baby Vai trazer o Precatops do Grave Efeito do Baby traz outro Misk Vai fazer um Tornado É... O Conducto... Quer dizer, o Hex vai trigar E... Bem... Ele pode fazer aqui, né? Linkarible e Secure de Garden ainda Acho que ele baniu o Secure de Garden Foi... É, ele baniu os dois Secure de Garden Vai ficar só com o Linkarible Efeito do Grave Efeito Traz os... Se efeito traz o Grave Ele não vai ter efeito do Grave Provavelmente Tomou... De... Dano E... A gente fez e vai dar... Fogblade trazendo o Bardish A draw dele foi uma Ashe Essa Ashe que não faz muita coisa Porque, né? Essa Lancer tá aqui Tipo, se não fosse essa Lancer O... Eu não acho que necessariamente o Aura ia ganhar Porque... O Conductor ia fazer muita coisa Você também tem interação do Precatops Então... Tipo, Conductor e o Brancatops Ia ganhar o jogo basicamente pra ele, né? Enfim Aqui ele pode dar Rust E... Acertar coisa ainda Mas eu não acho que é o suficiente Ah, mas se ele vai fazer Ele deu efeito do... Do Brancatops Matando o Rust Assim, ele fica basicamente sem jogada Acho que nem se isso aqui Fosse um Tour Guide Ele ganhava, tá ligado? Porque tem um Conductor Que engraçado... Olha no cara engraçado Comprou em Permanence Pois é Me abriu muito mal Não, não... Não é que ele abriu muito mal Tipo, o Submarine abriu muito bem Bem, o Submarine abriu de Nibiru Terraforming Arcosauros Misk E Double Evolution Pill Olha o meu jogável, tá ligado? Isso aqui é jogável Não é a pior coisa do mundo Você não consegue jogar com essa mão E o Aura É abriu de Gloves Dark Magiça Impermanence Reborn E Torn Scales Reborn é uma carta bem interessante Nesse deck, cara Se você para pra analisar Porque Reborn é basicamente Um dragão de graça Que tu ganha Caso o cara te dê Nibiru Enfim, ele vai começar dando Normal Torn Scale Eu adoro essa carta Adoro essa carta Essa carta é muito boa Enfim Torn Scale Descarta O Gloves Vai enviar Cloak Vai banir o Cloak Vai buscar Boots Special do Boots Vai ser o Bini O Cherubini vai mandar Graf Provavelmente Exatamente Graf, Traice Vai dar efeito Do Gloves Vai enviar Fogblade Defender Fogblade Vai trazer Não, ele só mandou Ele só mandou Fogblade, beleza Vamos clicar Aí vai dar Já como o Gloves Foi banido Ele vai trazer O Torn Scale Do Grave Exceed pra Levianir Efeito do Levianir Na suma do Levianir Ele vai dar Nibiru Gera o Token Aí efeito do Seer Vai entregar Vai trazer o Cherubini Eu acho Exatamente Vai trazer o Cherubini É que você Pensa o que você pode fazer Você pode fazer Logo o Dragun Você tem essa opção Você tem a Reborn Também Você pode fazer o Bardish Você tem algumas opções Aqui Sem contar que você ainda tem a Fogblade No Grave Você tem várias opções De kit que você pode fazer Fogblade é feito Eu trouxe o Torn Scales Reborn No Silent Boots Fez um Breaksword Ok Efeito Breaksword Ele mesmo E no Nibiru Efeito Breaksword Vai trazer dois Só que eles estão Level 4 agora Depois link 2 Quer dizer link 3 Pro Bardish Efeito do Bardish Vai enviar O Cloak E vai setar Outra Fogblade Link eu Pro Link Spider Link 2 Pro Anaconda Ele ainda tem a busca Do Botinha Então ele pode fazer Ele pode passar basicamente com Duas Fogs Duas Fogblades Dragoon e Impermanence Essa é a Impermanence na mão Porque ele tem que ter um descarte Pro Dragoon Pagou 2000 Desarradias Fusil Trouxe Dragoon Beleza Eu vou dar Boots Buscar Fog Contra Dino Com certeza você seta Fog No lugar da Impermanence A Fog Tipo Basicamente a Fogblade Não funciona contra o Micelonis Porque é uma carta contínua E Misk não protege De carta contínua Bem Passou Comprou Lighting Storm Nessa situação aqui O que vai acontecer É Lighting Storm O Dragoon vai negar E vai dar Terraform Pra Mystic Mine E ele vai controlar O jogo na Mystic Mine Se o Aura Não colocou Nenhuma remoção De Spell Trap No Main Deck dele Ele vai perder Se essa for jogada Do Submarine Terraform Procuro Lost World É Eu teria dado Eu teria dado Shotgun Nessa Lighting Storm Pra Spell Trap Com certeza eu teria dado Shotgun Pra Lighting Storm E teria buscado Mystic Mine A não ser que ele tenha tirado Mystic Mine Por algum motivo esquisito Mas eu ainda deixarei Mystic Mine Pelo menos uma Deu Storm Pra Spell Trap Com certeza Dou Dragun De Lost Sword Efeito Vai ser Com certeza Da Fog Blade Com certeza Exatamente Fog Blade E agora Esse Token Tá morto Quer dizer Essa outra Fog Tá basicamente morta Que você não pode Ajetar o Token Então Você pode Exatamente Você faz Misk Que você faz Link 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 O Segundo Guard Que você Ainda tem No Extra Aí Você Bane O Arco E O Boneco Pra trazer Um Do Deck Dá A mesma Coisa Não Muda Tanta Coisa Se você Bane O Nibiru Aqui Mas Enfim Aí Você Sai Limpando Tudo Porque Você Pode Limpar Tudo E Você Ganha Né Não Ele Tá Dando Chain Na Pílula Beleza Em Chain A Pílula Ele Vai Dar Fog Blade Targetando O Breaksword Eu Acho É Tá Tachetando Breaksword Aí Efeito Do Bardiste Vai Destruir O Campo Most Likely Isso Aqui Tá Target É Target Tá Jeta Tá Jeta Tá Jeta Tá Que Que Ele Vai Jeta Jeta Tá É Tachetou O Campo Beleza Agora Ele Ganha Tipo Essa Interação Basicamente Ganhou O Jogo Pra Ele Tipo Da Fog Blade Trazer O Breaksword Do Grave Que Ele Tinha Feito Pra Matar O Tirano Bem Legal Bem Legal Gostei Tipo Independente Da Misc Agora Tipo Esse Misc Vai Trazer Outro E De 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 E De 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 Eu não gosto tanto, ele tá usando um engine de BA um pouco maior, mas enfim, né, ele ganhou o jogo e, cara, eu gostei bastante dessa interação aqui da Fogblade junto com o Breaksword que ele tinha feito e o Bardish. Isso mostra, né, que o PK tá sendo um deck capaz de fazer muita coisa, né. Ah, Sam, mas você colocou o PK-BA, quer dizer, PK na sua lista de deck ruim, de deck for fun, pois é, o BA, o BA é ruim. Mas o PK, pô, cara, tá bem interessante as coisas de PK. E então é isso, pessoal, queria agradecer a todos os caixões do vídeo até agora, se possível, dá aquele like maroto porque ajuda mais a divulgação do vídeo do canal. E valeu, falou e até, até mais.